Alô, Elisabel! Vamos que zombagem! Alô, vem menininha pra dançar no caixão Oh, 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 lenda mina Anastácia não se deixou esclamizar Oh, 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 Clementina O pagode é o partido popular Sacerdote, sacerdote é gataça Comboca no dor da massa Neste equipe com graça Chegando todas as raças Numa mesma emoção Esta que zomba é a nossa constituição Esta que zomba é a nossa constituição Que magia! Que magia! Esta A.G.U. e Orixás Tem a curta da cultura Tem a arte e a bravura E um bom jogo de cintura Vai valer seus ideais E a beleza cura do seu ritual E a lua de lua Pra iluminar a lua Nossa sede, nossa sede Ninguém deram a batalha Se destrua o aparelho A lua de lua A lua de lua Olha a presença É barulho e a lua de lua É barulho e cantaça Jogô e baracatô Vem, menininha, pra dançar o cachorro Vem, menininha, pra dançar o cachorro Oh 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 Mão voltando toda a massa Nesse evento que conversa Gente de todas as raças Uma mesma emoção Essa que sobe a nossa constituição Essa que sobe a nossa constituição Que magia Que magia Reza, cheiro e orixás Tem a força da cultura Tem a arte e a bravura E um bom jogo de cintura Mas valer seus ideais E a beleza muda do seu rito lá E a lua de lã A lua de lã Nossa cega, nossa cega E que não afastar Se deixou Tem a arte e a bravura Para a lua de lã Nossa cega, nossa cega E que não afastar A lua de lã E que não afastar E que não afastar A lua de lã E que não afastar A lua de lã E que não afastar 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 Obrigado.